Mais do que qualquer coisa, a proximidade entre um determinado senador e esse cidadão. Aliás, a investigação que vai ser feita pode demonstrar que essa viagem se prolongou. O deporrente negou qualquer intimidade com políticos, com senadores, chegou a dizer que conhecia de ouvir falar A, B ou C, mas não é comum um lobista, um dono de uma empresa que tem negócios com o governo, viajar com o senador. Há possibilidade de ter sido Flávio Bolsonaro viajado junto com o treino? Não, não há possibilidade. Foi. Aconteceu. Foi? Foi. Há um requerimento oficial no Senado com autorização para deslocamento às cuchas do Senado para essa viagem. Isso aconteceu em dezembro de 2019, a viagem aconteceu em janeiro. Não há possibilidade. Isso é fato. A informação foi trazida para a SCPI pelo senador Eduardo Girão.